É evidente que nós estamos diante de um impasse. A solução mais rápida e menos traumática seria a renúncia do Presidente da República. Tenho dificuldade de acreditar que ele renunciará. Deveria pedir perdão ao país e entregar a sua carta de renúncia para facilitar uma solução. Se não pedir renúncia, certamente será irrecusável a instauração de um processo de impeachment. Os fatos recomendam e nós não podemos ser seletivos nesse julgamento de quem preside o país. É estarrecedor verificar que lideranças políticas atuem desta forma, mesmo em meio à Operação Lava Jato, praticando abertamente a corrupção ou clandestinamente a corrupção, mas possibilitando esse fragrante que é inevitável, que torna irrecusável providências as mais rigorosas possíveis. Essas reformas ficam paralisadas. Enquanto esse impasse não for superado, com a renúncia do Presidente, eventualmente uma eleição que tem que ser indireta, ou a alteração da Constituição que leva algum tempo para a realização de eleições diretas. Enfim, é uma crise de profundidade. E não há condições no Congresso Nacional para discutir reformas que subtraem alguns direitos adquiridos de trabalhadores brasileiros e aposentados brasileiros. Com que autoridade política e moral o governo atual vai promover reformas no país? O vício é abrangente, não é apenas no Poder Executivo, está aqui. A crise está instalada nesta casa. O que se viu nos últimos meses, especialmente, foi a ascensão daqueles que possuem o maior número de inquéritos. Fica a impressão que o critério para ascender a cargos importantes aqui no Congresso Nacional é o número de inquéritos. Portanto, é evidente que há, sim, essa mancha no Congresso Nacional. A casa perde a autoridade. É por essa razão que muitos defendem eleições gerais. Mas exigiria uma alteração de profundidade na Constituição do país. E todos nós deveríamos estar desprendidos para abrir mão, inclusive, dos nossos interesses pessoais para celebrar um pacto político que nos levasse, sim, à antecipação do processo eleitoral de 2018. Legenda Adriana Zanotto